A cachaça e que nojo apoia totalmente a baixinha não fico Ela é patrocinadora oficial do programa do Dada E dizem ter o milagroso poder de curar companheiros E fazer com que os mais estúpidos Consigam ter uma conversa vertebrada por mais de três minutos Que é um recorde para um companheiro A ciência não provou nada ainda Mas a ciência leva anos para provar E empiricamente a vida se faz de testes diários Compre a cachaça e que nojo pelo mercado livre Pela plataforma da Amazon Ou diretamente com a Fran Uma intrépida empresária do bar dezenove horas de Piracicaba A cachaça e que nojo é como o Dada Entra que é uma maravilha Você quer que eu fique em casa Mas eu não fico Pode fazer vacina Que eu não me fico A única coisa A única coisa que eu sei Que Carmen Lúcia deu 48 horas A paz dos prazos É, que nem a constituição de 88 Que sabe, todo mundo tem direito a tudo Só não sabe de onde vem o dinheiro Sabe como, fora o que eles roubam É, a constituição cidadã Ai que nojo A Carmen Lúcia deu 48 horas Para o Bolsonaro explicar Por que deu uma barrigada na faca do Adélio Hum, já mudaram tudo Ai, esse é o nosso supremo Quando vocês forem postos para fora Daí vocês podem ser advogados do Sesc O Sesc, bonitinho O Sesc, ele não aceita que a Cátia está acabando a palhaçada E ele falou que ele não vai abrir Fique bem, fique bem Não tem nem prazo Ele não aceitou Guedes, cobra essa gente Faz pagar imposto Esse bando de vagabundo Que já foi em Cana No Rio de Janeiro Do Sistema S Por corrupção Faz em São Paulo Faz pagar imposto Essa gente não vale o que come Ok? Os teatros começam a reabrir O Sesc não fala nada E nem na alimentação do trabalhador Bando de pilantras É isso que vocês são Saídos todos do quadrilátero infectado da USP Vocês não valem nada Trechinho do livro Alma encantadora das ruas E João do Rio Alma encantadora das ruas Que a Marisabel lá no Rio me deu Adeus rua direita Rua da murmuração Onde se faz a justiça Sem juiz nem escrivão Tô lendo rápido Pra em seguida começar o teu E Dilma Memória Bastidores de uma dançarina Que são as memórias da vida dela Que eu vou ler em seguida Não é maravilhoso? Onde se faz a justiça Sem juiz Ai lembra o Supremo O programa de hoje é dedicado Ao eterno herói soldado Wesley Que pagou com a vida A sua A sua Grande lucidez Oswaldo Eustáquio E Daniel Silveira E agora A machinha Não ficou Você quer que eu fique em casa Ai Mas eu não pico Pode fazer vacina Que eu não me pico Só uso máscara No carnaval A máscara do vírus É uma farsa mundial Tem máscara de herói Também tem de vilão Tem máscara de cancho E até de folião Tem máscara que veio Trazer a confusão É a máscara do vírus Que é uma grande enganação Ai Eu não me pico Só uso máscara No carnaval A máscara do vírus É uma farsa mundial Tem máscara de herói Também tem de vilão Tem máscara de bicho É até de folião Tem máscara que veio Trazer a confusão É a máscara do vírus Que é uma grande enganação Ai Não fico Não fico E vamos emendando Com a minha querida Zenith Silvestre Vai nascer muita menina Com nome de cloroquina Ai que sina Ai que sina Vai nascer muito garoto Com nome de lockdown Surreal Surreal O corona veio lá da China Veio pra ferrar com a gente Mas se deu mal bateu de frente Com a cloroquina do presidente Se deu mal bateu de frente Se deu mal bateu de frente Com a cloroquina do presidente Aê Muito obrigado Muito obrigado Um silêncio em louvor A nossa senhora da CPI Que tem operado milagres no Brasil Pronto Minha oração diária Que hoje eu já acordei Com uma coceira Eu falei Ai não sei Será que é piolho? Será que é sarna? Será que é chato? Será que procura? Que procura? Que procura? Eu falei Ai tá na hora De tomar o remédio de piolho Cada 10 dias Me vem uma coceira Que eu vou tomar o remédio de piolho Pronto Pronto Porque você tá ligado Que a peste acabou no Brasil A palhaçada Eu entrei na CNN E agora Eles combinaram Porque eles combinam tudo Corrupta Mediocorrupta Ai agora Eu tenho que falar do clima Por isso que o Gil já falou E a turma do PSOL Esses vagabundos Que não valem nada Já se uniram E falaram assim Que tem que ser contra o Brasil Se essa gente luta contra o Brasil Porque eles são ladrões Eles querem o deles Entendeu? Um bando de pilantra Que não vale nada Que tá lutando contra o Brasil Não vi o número de mortos Tudo bem que não tinha CPF Ai 3 mil Ai 5 mil Não Eles tiraram da capa Porque viram que não funcionou Roubaram Roubaram muito Mas muito Entre benefícios e grana Que mandou pros estados Quase um tri Nós somos tri Nós somos tri Roubaram 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 Loucamente Dentro de um governo Que não rouba Eles provaram Os governadores Que eles são melhores Nesse item E roubaram Alucinadamente Mas não conseguiram Derrubar o presidente Nem vão Braga Neto Tamo junto Hein Braga Neto Ó Tamo junto Tá Porque é o que eles queriam Junto Claro Com os artistas Do sistema S É palhaçado É palhaçada Toda a mídia Corrupta Mais corrupta Que a OMS Não é Queriam derrubá-lo Mas não conseguiram Mas roubaram 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 Agora você se prepara Clima Puta Aquela retardada Daquela greta Aquela pirralha Chata Pra caramba A A A Lady Thatcher A Margaret Thatcher Do Twitter Falou A China Produz 34% De Não Estados Unidos 14% De gases Tóxicos O Brasil Não chega a 5% Adivinha o que eles Pegam no pé Do Brasil Agora vai ser Uma encheção De saco Mas como vocês Também não estão Muito aí Pra mídia Sabe Só dá uma olhada Fala tudo bobagem Mesmo Não Então vai acabar O programa O Novo Normal Ai que nojo Aquele bando De gente estranha Falando de Novo Normal Que eles estavam Postando todas as fichas Na peste Sabe Então você deixa Só a Europa A Europa infectada Fechada Por ordem da Alemanha Fiquem aí Que vocês merecem Canta o hino nacional Fafá Nesse momento É hora de você Entrar com o hino Chama o professor Carlinhos Pichador Professor Universitário Aposentado Só podia ser Professor Universitário Né Professor Carlinhos Ai que nojo Chama A porca Da 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 Pianista Lá A leitua pianista Pra te acompanhar Que levou milhões Também Do povo brasileiro Com Pra fazer a sua própria Orquestra Porque a irmã jornalista Outra porca Tava no Pra alimentar o chiqueiro Da família Vai Faz isso Fafá Canta o hino Liga Brasil Gil 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 Este canal Apoia totalmente O voto auditável Com contagem pública Dos votos Ideia Do procurador De Mato Grosso Do Sul Felipe Gimenez Felipe Barros Espero fazer uma live Live com você Felipe Barros É o deputado Federal Do Paraná Espero fazer uma live Com você Logo logo Tomara que dê certo Assim como também Apoiamos Este canal Apoia A iniciativa do advogado Maurício dos Santos Pereira Que está cobrando Do Senado Do Capachão Para ele colocar Em votação O impeachment Quem tem que votar São os Os Senadores Não ele Fala isso Não vou colocar Por que você não vai colocar Se tem todas as prerrogativas Isso você incorre Em crime de prevaricação É que para vocês Crime Que vai parar no Supremo Aí fica aquela coisa Carmin Lúcia Eu quero saber A barricada Que você deu Na faca do Adélio Olha que nojo Dessa gente Você vê que eles Estão desesperados Eles estão desesperados Braga Neto Trabalho de herói Estou gostando de ver Ok Maurício dos Santos Pereira Vou te encher o saco Esses dias Você também vai fazer Uma live comigo Para dizer Quando que pé está Esse negócio Aniversariante Malu Moraes Do Rio de Janeiro Meu Rio de Janeiro Que logo estarei Aí de volta Parabéns Para você Nessa data Querida Muitas felicidades Tudo de bom Para você Eu desde ontem Estou com uma dor de garganta O programa é rápido Porque eu vou para o médico Porque Não é justo O tirado de dentes Morre em forno Cada quem fica com dor de garganta Sou eu Isso também não é justo Entendeu Abraços para Raul Correia Olivier Ele tem 105 anos Votou nas últimas eleições E vai votar novamente Adivinha que ele vai votar Lógica O mínimo Tem juízo E o filho dele Reginaldo Olivier Ambos de Belém do Pará Minha Belém do Pará Me levem para Belém do Pará Ai 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 Adeus Belém do Pará Ai Ai Adeus Belém do Pará Hoje é quinta É dia de ele Elevita ao Tcheneu Show do Dada Às 23 horas Não esqueçam do Dada Delivery Leve o Dada Para a sua cidade Para fazer um programa Aí no seu chato Na sua Na sua casinha de palha Na montanha Eu moro Numa casinha De palha Que fica detrás da muralha Daquela serra colagem De longe Ela é toda Enfeitada Mas de perto Ela é Errei Juncada De Tananã E manacá Esqueci a letra E a falha A garganta Bem preciso do médico Screenshot O primeiro O primeiro O primeiro O primeiro O primeiro Paulo Cunha Realmente Daí ninguém melhor Que um norte Paranaense Para falar do governador Camundongo Ratinho falou Que ele está fazendo Um ótimo trabalho Não sei para quem E o Pacheco Do Senado Também Aí você já imaginou Que o negócio está feio O governador Camundongo O Paraná Está ao Deus Dará Ratinho Só está tendo Algum destaque Graças à pandemia Com suas medidas Arbitrárias Ai eu conheço Um piguinho meu Que está igualzinho Ele anda até Desaparecido Screenshot Number two Alberto Oliveira Aqui na Paraíba O governador João Azevedo Fez mágica Com 21 bilhões É bilhões É bi A gente é bi A gente é tri Entendeu A Paraíba Desse tamanhinho O O Siqueira Todo dia Ele pega um estado Da federação Dá um nome Desgovernador Fala quanto Ele recebeu E pergunta Onde é que Você vai ganhar Dinheira Adivinha Está tudo na Suíça E a União Europeia Queria levar a Suíça Para ela E dando uma Gagalhada Na cara da União Europeia Vamos para o inferno Vamos Governo Federal Isso é uma vergonha Impeachment João Azevedo Eu quero mandar Um grande Beijo Olha Um grande beijo No coração Para todos vocês Deixa eu ver Essa minha gargantinha Garganta Profunda Muito obrigado Muito obrigado Por estarem aqui Por me acompanharem Por contribuírem Com o canal Por Eu só tenho a agradecer Eu não posso me queixar De absolutamente nada Na minha vida Porque ela é muito boa Muito 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 boa Tá bom Grande beijo Para vocês Tudo de bom Zenith Silvestre Beijo para você Você quer Conhecer Conhecer Alguém Famoso Se liga Meu bem No Delposo Ele é divertido Antenado Corajoso Ai 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 Que nojo Muito obrigado Claudinho Leite Obrigado Zenith Obrigado A todos vocês Fui E até a próxima Au revoir